Quem sobeca comigo? Quem sobeca comigo? Quem sobeca comigo? A música que me chamou Já não te vou mais ver Dança comigo outra vez Contigo acredito Assim para bem presente Vem dançar Não esquecer Eu quero comer contigo Vem dançar Faz o que eu dou Vai chorar comigo Se isso não for Eu vou dançar Comigo A música que me chamou Eu vou dançar 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 Muito obrigado esta aqui das antigas Que está aí desde o alto do espelho Até hoje